Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para uma super dica, então fica ligadinho e vem comigo! Hoje eu tenho uma super dica para você que está em casa, como passar camisa masculina de uma forma, de um jeito que você nunca imaginou. E a minha amiga Fran Adorno, que tem um canal aqui no Youtube, que eu vou deixar o link aqui em cima para você, se você ainda não conhece, corre lá no canal dela, compartilhou meu vídeo na página do Facebook. E lá no Facebook, uma seguidora dela, chamada Rosilene, me deu uma sugestão, deu uma sugestão para a Fran também, de como passar camisa masculina ainda com mais facilidade do que da forma que eu já passo. Gente, eu não perdi tempo, falei com a minha amiga Fran e aí eu corri e vou fazer essa dica para você hoje aqui no canal e você vai ver que é super fácil passar camisa masculina. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para você, Rosilene, muito obrigada pela sugestão, obrigada a Fran Adorno por ter compartilhado o meu vídeo. E se você está chegando aqui agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marlinda, eu moro na Itália e esse é o canal onde eu falo da minha rotina diária, do meu dia a dia e eu dou várias dicas para você que está em casa, como essa agora. E corre, te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, a clicar aí nesse sininho para você receber as notificações do canal e a dar um like nesse vídeo e a compartilhar esse vídeo com seus amigos. E vamos lá para essa dica super diferente, fácil e rápido como passar camisa masculina. O truque é fácil, você vai pegar a sua camisa que você vai passar, você não vai borrifar, não vai fazer nada, vai pegar a camisa e vai colocar em um saco plástico limpo no seu congelador por alguns minutinhos. E vai deixar lá, eu vou já dizer para vocês o tempo exato que você vai deixar. Eu deixei 10 minutinhos e agora nós vamos passar. O congelador, ele, você não precisa borrifar a camisa porque ele, no saquinho de plástico, ele já deixa o saquinho tipo molhadinho. Então você vai deixar 10 minutinhos e vai passar normalmente. E é claro que você não vai precisar colocar um monte de roupa no congelador. Você vai passando as roupas, normalmente as roupas mais fáceis e vai colocando a peça mais difícil lá no congelador para você não entupir o seu congelador de roupa. Em menos de 5 minutos eu terminei de passar essa camisa. E se você quiser saber como eu faço para passar mais detalhadamente a camisa, eu tenho outro vídeo aqui onde eu explico detalhadamente como passar camisa masculina passo a passo. Vai estar aqui embaixo no box de informações e aqui em cima no card. Se você gostou, não esquece do meu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Vai aqui em cima no blog. Tchau! E aí eu deixo... E aí eu deixo... E aí